São pequenas coisas que nos ensinam muito. Num dia de verão eu estava na praia espiando dos crianças na areia. Trabalhavam muito construindo um castelo de areia molhada com torres, passarelas e passagens internas. Quando estavam perto do final do projeto, veio a onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de areia e espuma. Achei que as crianças cairiam no choro, depois de tanto esforço e cuidado. Mas tive uma surpresa. Em vez de chorar, correram para a praia, fugindo da água, rindo de mãos dadas e começaram a construir outro castelo. Compreendi que havia recebido uma importante lição. Tudo em nossas vidas, todas as coisas que gastam tanto de nosso tempo e de nossa energia para serem construídas, tudo é feito de areia. Só o que permanece é o nosso relacionamento com as outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, a onda virá e irá desfazer o que levamos tanto tempo para construir. Quando isso acontecer, somente aquele que tem as mãos de alguém para segurar, será capaz de rir. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10.